Tá muito em cima da hora, eu não sei se a gente vai conseguir, tá? É, gente, ser gorda nesse país não é moleza. Em um dia, em dois médicos relacionados ao emagrecimento, é um pouco pesado, mas vamos que vamos. Você não pode ficar pensando naquilo, foi momentâneo, você fez. Tava nervosa nesse sentido de que pôs de fazer, o que fazer.